E o vídeo de hoje é uma faxina aqui nessa cozinha, tá bom? Vou tirar esses paninhos vermelhos, porque já tem bastante dias, né? Que eles estão aí. E olha só, gente, vou guardar minhas compras, né? Que ontem eu fiz as compras do mês e tá tudo aqui em cima ainda, que eu não guardei ontem à noite, porque já tava bem tarde e eu já tava bem cansada. Então tá tudo aqui ainda, olha só. Aqui eu já lavei, né? Uma louça que tava aí de ontem. E tá aqui ainda as coisas. Vou organizar tudo, olha só. Tô começando aqui o almoço, né? Pus um feijão aqui no fogo. E tá assim, tá, gente? Bem bagunçado, olha só o fogão. Tá bem sujo. E o chão, tá uma bagunça. E sujo também, né? Então eu vou guardar essas coisas aqui, organizar tudo, tá bom? E já convido todos vocês pra ficar comigo aí no vídeo até o final. E bora lá pro vídeo. E aí 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 Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the world I know We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Lavei, né, todas as compras E agora eu tô limpando aqui, tá, meninas? Já lavei aqui, tá? O meu açucareiro Esse aqui que eu coloco meus chás, né? Já lavei também E agora, gente, olha só Vou lavar esta bandeja Olha, meninas A sujeira, gente, olha Muito suja Cheia de poeira, olha Então é isso Vou lavar ela Vou colocar aqui Já lavei a louça, né? Gordei tudo que tá aqui E tô terminando aqui o almoço Tá bom, gente? Então eu vou lavar a bandeja E já volto, tá? Voltar o balcão Que tem uma poeirinha, né? E voltar as coisas pro lugar E voltar as coisas pro lugar O cantinho do café, olha só Já tá tudo limpinho Limpei tudo, tá? Tinha bastante pó E olha só A bandeja ficou brilhando, né? E agora Eu vou terminar tudo Depois vou ver qual paninho Que eu vou colocar aí, tá? Então eu vou trocar os paninhos Que tá esses vermelhos aqui, né? Vou agora, meninas Terminar aqui a pia, tá? Porque eu já terminei o almoço Então eu vou limpar a pia Organizar aqui a bancada Lavar o fogão Que tá Muito sujo E trocar os forros E limpar o chão Tá bom? Então, bora lá, né? Aqui em cima da geladeira Olha, gente Tem muito pó, tá? Vou limpar aqui a geladeira E olha só, gente A geladeira tá brilhando, né? E não vou colocar paninho, tá, gente? Vou deixar assim E tá toda limpinha Já limpei aqui também, tá? Esse móvel, olha só Ficou brilhando, né? Olha aí Então agora, gente Só resta apir o fogão E tirar os paninhos E lavar o chão Então, bora lá Tá limpinho Já tirei os paninhos Todos da cozinha Olha só Tá? Tirei aqui da mesa Tirei da geladeira, né? Já limpei E agora Já varri o chão, tá? Agora eu vou Passar o mop I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for reasons I'll hold you close Till I get up Time is barely outside I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all Heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Yeah We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Saivan I've been all around The clouds Try to Já limpei o chão Tá limpinho Já vou deixar esses mesmos tapetes, tá? Porque eles estão limpinhos Olha só Tá bem limpinho Então eu não vou trocar Aqui novidade, né? Essa prateleirinha Que ela ficava no banheiro E eu trouxe ela pra cá, tá, gente? E olha só Ficou bem bonitinho, né? E falta colocar os paninhos Que eu vou colocar agora, tá bom? Então, bora lá, né? Ficou bem bonitinho E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Terminei tudo por aqui, tá? E vou mostrar a vocês como que ficou. Olha só que na mesa eu coloquei esse paninho, né? Que ele combina com os paninhos, né? Da vaquinha. Esse móvel aqui tá tudo limpinho, tá? Tudo organizado. Aqui é umas pedrinhas, né? Que eu comprei pra me pôr minhas plantinhas. Deixei aqui. Depois eu vou descer lá pra lavanderia. Na geladeira ficou tudo limpinho. Passando pra cá, né? O cantinho do café. Olha só como que ficou bonito, gente. Eu adoro esse paninho da vaquinha, gente. Eu achei ele muito fofo. Bom, e aqui eu coloquei esse aqui, né? E ficou assim, meninas. Tudo limpinho aqui no cantinho do café. Olha só. Que coisa boa, né, gente? Vê tudo limpinho, organizadinho. Espelho também tá limpinho. Eu limpei, tá? Aqui em cima, tudo organizado. Novidade aqui, esses bols, tá? Que eu comprei. Mas eu não fiz vídeo de comprinha, tá bom? Porque foi pouca comprinha que eu fiz, então eu não quis fazer o vídeo, tá bom? E assim, no decorrer dos vídeos, eu vou mostrando vocês o que eu comprei, tá? Então eu comprei esses três bolsinhos. São lindos. Olha que coisa mais fofa. E coloquei aqui, né? Quero comprar mais coisas de louça, tá? Pra mim colocar aqui tudo. Porque eu quero deixar meu cantinho do café todo com louça, tá? Então olha só, ficou bem bonitinho, né? Passando pra cá o fogão. Coloquei aquele paninho ali no botijão. Que combina também, né? Olha só, o fogão ficou bem limpinho. Aqui no cantinho minha lixeirinha. E aquela manchinha ali, gente, não é sujeira, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha, é estragada aqui da cerâmica, tá? Então sempre aí eu limpo, limpo e essa manchinha tá ali, né? Então é por isso, tá, meninas? É a cerâmica que estragou. Os tapetes eu deixei os mesmos, porque tá limpo, tá bom? E aqui tá assim, tudo limpinho. Eu deixo essa cestinha aqui, que aqui eu coloco os paninhos, né? Que pra enxugar, eu tô deixando aqui dentro da cestinha. Aqui ficou tudo limpinho. Minha pia tá limpinha, tudo organizado. Olha só. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe aí o joinha. Se inscreva aqui, tá bom? No canal. Compartilha aí com os amigos. Muito obrigada por ficar aqui comigo. Não esqueça o joinha. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.